Música 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 Vamos lá, tá? Isso, tá lá embaixo. É aqui, ó. Quer moeda? Olha aqui pro tio, o que você vai pedir antes de jogar? Joga bem lá no meio. Lá no meio? Fala assim, eu vou pedir uma piscina de bolinha pro meu pai. Fala assim, eu vou pedir uma piscina de bolinha. Fala assim, eu vou pedir uma piscina de bolinha pro meu pai. Fala assim, eu vou pedir uma piscina de bolinha pro meu pai. Fala assim, eu vou pedir uma piscina de bolinha pro meu pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.